Um tema complementar da gente no capítulo 3 é o processo onírico. A gente tem poucos vídeos disso no canal, mas é um tema muito interessante. Por que isso está aqui adiantado no capítulo 3? Porque, na perspectiva do Yoga, o processo do sonho é uma coisa que pode perturbar a sua mente. Certo? O Patanjali diz lá que o sono é um dos processos que pode perturbar a sua mente. Só que a gente traduz como sono. Como que o sono pode perturbar a sua mente? É fácil, tem um pesadelo que você vai acordar com a mente bem perturbada. Mas você pode também ter um sonho muito bom e acordar com uma mente bem agitada também. Eufórico, vamos chamar assim. Então, o que fazer diante dos sonhos? Tem uma questão que é da projeção astral e etc. A gente pode deixar isso para um próximo tópico. Mas uma das coisas que a gente vai criando espaço de consciência no nosso sistema é o quanto que eu entro no processo de sono com alto grau de presença. Esse eu é um estado meditativo. E quanto que eu saio do processo de sono com relativo grau de presença. Do ponto de vista do Yoga, o processo de desconectar consciência e conectar consciência, ele é um processo que acontece a todo instante. A todo instante. A nossa consciência, ela desconecta de algo e conecta em algo. Desconecta em algo e conecta em algo. Como é que o Yoga estuda esse processo de desconexão prioritariamente? Com a coluna ereta. Chama-dhyana. Chama-dhyana é o estado contemplativo da conexão, desconexão, conexão, desconexão, conexão, desconexão, conexão, desconexão. Até que, eventualmente, esse processo meio que para, um samadhi. Samadhi. Samadhi, em santo escritura em si, seria samadhi. Deixar com que haja um estado de... É samadhi? Samadhi. Segundo A, é longo? Vou pesquisar. De onde vem esse A, longo? Porque, teoricamente, o pessoal traduz isso como... Como é que é o nome disso? Mente equinânime. Se é mente equinânime, não pode ser samadhi. Porque se há... A não ser que tenha alguma regra esquisita do sânscrito. Mas, vamos ver o que o nosso amigo Spurkin em sânscrito diz. Ele diz samadhi, samadhi. Vamos ver aqui. Ele nos dá vários. Bom, mas voltando ao sonho. Qual é o processo da gente no sonho? É ajudar a gente a perder tensão psicológica. Então, quanto mais a gente tiver a capacidade de acordar e se purificar dos nossos sonhos, no geral, do ponto de vista do Yoga. O estado de sonho é o estado de descompressão de tralha emocional. É, é samadhi mesmo. Vou perguntar para a minha professora de sânscrito. Como é que isso... Eu tenho aula com ela daqui a pouco. Como é que esse A ficou longo aí? Se é sama, de fato. Pode ser que não seja. Mas, os sonhos, eles são um processo de lixo psicológico, na maior parte das vezes. Em que sentido o lixo? No sentido de que a gente metabolizou emoções, sentimentos e sensações. E aquilo dali ajudou a gente a, num estado de relaxamento psicológico, do nosso superego ou qualquer coisa que seja, vivenciar lugares onde a gente está com a nossa mente precisando vivenciar. E acabou a pizza. Joga o papel fora. A ideia de acordar e ficar analisando infinitamente os sonhos, ele pode ter o seu valor do ponto de vista do Vata Pitikapa. Você vê se aquele sonho tinha mais fogo, ou se aquele sonho tinha mais água, se aquele sonho tinha mais vento. É bom para a gente estudar o rastro do Vata Pitikapa no Mano Vargas Routas, no nosso sistema psíquico. Mas, do ponto de vista do Sattva, a gente não quer saber exatamente por que a gente teve aquele sonho. A gente quer, de alguma forma, se desvencilhar daquele estado vibracional, daquele Vrti, daquele estado de perturbação, não é uma palavra tão necessária. Aquele estado de tremulação. Sabe quando o vento bate na água e a água tremula? Você não chama que a água ali está inquieta, chama? Mas ela não está plácida. Como que você vai ter o contraste da palavra plácida é uma questão. Mas, assim, a noção do Vrti é uma água não plácida, é uma mente não plácida. É uma mente não capaz de estar em... Como é que é o nome disso? Resplandecendo, refletindo a natureza do átomo. Cristalina diante do átomo. Então, quando a gente acordar, é bom a gente fazer a nossa faxina, digamos assim, mais física, né? Tipo, ir lá, fazer uma básica, passar uma notária, fazer um cocô, se tudo estiver muito bem, etc. E sentar para começar a purgar a mente do estresse do sonho. Purgar a mente do estresse do sonho significa que essas emoções entraram em ebulição com você dormindo. Só pelo simples fato de que você dormiu e, digamos assim, a pressão do sistema consciente não estava mais tampando o processo emocional. Ok? Anota aí. A gente acorda com uma mente bosta. Mente bosta tanto no sentido de estar alegre quanto de estar triste. Mente bosta no sentido dela não estar centrada, pacífica, calma. Por que? Do ponto de vista da nossa cultura, qual é a ideia? Ah, se eu tive um sonho bom, eu acordo feliz e está tudo ótimo. Certo? Se eu tive um sonho ruim, eu chamo de pesadelo e está tudo péssimo. Só que do ponto de vista do yoga, o sonho bom também é uma forma de você ficar apegado à sensação de prazer. Yoga é justamente ajudar a gente a transcender a condição da dualidade, da busca do prazer e da fuga da dor, ou o que você quiser chamar, da aversão. Certo? Rágui do eixo. Então, quando a gente acorda, seja fazendo mantra, seja... Hoje, no caso, foi lavando louça. Seja fazendo meditação, seja fazendo caminhada. A gente precisa de uma muhurta. Acabou de passar uma pessoa caminhando aqui. De pelo menos uns 48 minutos de limpeza, faxina mental. A palavra usada ali é tchintya. Charira tchintya. Você deve acordar no Brahma Muhurta para proteger a sua saúde. Para você, digamos assim, ter tempo para fazer a sua parte ayurvédica. Mas, o Brahma Muhurta, na verdade, ele não é 48 minutos antes do Sol nascer. Ele termina 48 minutos antes do Sol nascer. Então, você levanta no Brahma Muhurta. Você faz a sua higiene ayurvédica. E, no período que está antes do Sol nascer, você faz Atmaniyam. Você faz consagração da mente. Você joga água na sua cabeça. Que é, digamos assim, provavelmente, o ritual mais védico antigo de todos. Entrava no rio, esperava o Sol nascer, jogava água na cabeça. E o que isso significa? Depois de você purificar o seu corpo, você purifica a sua mente. Tem dias que a gente vai precisar purificar mais o corpo. Porque comeu uma feijoada vegetariana ontem. Tem dias que a gente vai precisar purificar mais a mente. Porque aconteceu um caos na família. E assim vai. Trabalho. Então, antes do Sol nascer, a gente tem dois sets de, entre aspas, 48 minutos para dar conta do nosso corpo e dar conta da nossa mente. Que nem escovar o dente. A gente precisa escovar a mente todo dia de manhã cedo. Porque ela já tem uma tendência a acordar emporcalhada. Pelo simples fato. De que a gente tem emoções não completamente trabalhadas ao longo das encarnações. Então, o dia ontem pode ter sido o mais sátil do planeta. E ainda assim, o karma daquela nakshatra e daquela titi, daquele yoga e daquele vara e daquele não sei o que. Só digamos assim, porque a conjunção dos astros, a conjunção do karma era desfavorável. Aquela dia, a tua mente acordou uma plena borra Só pelo simples fato de que o karma estava naquele lugar certo Para hostar a mente A nossa cabeça ocidental, o que é? Eu sou praticante de yoga Então, praticar yoga vai deixar a minha mente boa Só que isso, na verdade, não acontece sempre O que a gente estava querendo praticar com o yoga É a destreza de se colocar diante dos nossos karmas bostas Que vão pular da janela Só pelo simples fato de que chegou a hora deles Sair daquelas caixinhas de palhaço Uau! Sabe? Dar susto na pessoa Então, gente O que vai acontecer com a nossa mente hoje Tem relação com o que aconteceu ontem Tem relação com o que aconteceu anteontem Ante, anteontem E assim vai Mas o que está acontecendo com a nossa mente No processo da noite Tem muito mais a ver com uma camada Um pouco mais profunda do nosso karma Que não tem muita capacidade de chegar diante do sol Ele chega através das estrelas Ah, mas Namasteu Eu não estou conseguindo acordar antes do nascer do sol, etc Vale fazer isso na primeira meia hora Uma hora antes de encontrar as outras pessoas Vale? Mas aí você vai ter filho Você vai ter trabalho Vai ter mosquito Vai ter um monte de coisa De alguma forma te atrapalhando Mas ainda assim, vale Para que a gente está fazendo a rotina ayurvédica? Para poder se qualificar para a rotina iógica Porque do ponto de vista iógico Faz muita diferença a gente fazer isso ainda de noite Por que faz muita diferença fazer de noite? Porque de noite é o momento aonde A parte mais sutil, mais súcima do karma está disponível É como se nesse momento vocês estão escutando A voz do Namaste falando Mas tem um barulhinho que talvez a câmera pegue Que é o barulho do computador Se o Namaste para de falar Que digamos aqui é o aspecto solar Talvez fique mais fácil escutar esse barulhinho Deixa eu ver se vocês conseguem escutar esse barulhinho Vocês conseguem escutar a ventoinha? Bem baixinho? Ok, finge que tem Então assim, essas duas coisas Elas estão acontecendo no mesmo tempo Só que de noite Digamos assim, o barulho maior Do mundo material Fica menos evidente E a gente tem mais chance de conseguir Evoluir espiritualmente Rapidamente Evoluir em que sentido? Em tomar consciência Desses processos kármicos mais White noise Que de alguma maneira Estão se construindo a partir Do karma da frente É como se você tivesse um ator no palco E você tivesse um iluminador do ator no palco No geral As pessoas têm pouca consciência Da importância do iluminador Sobre o ator no palco Mas se você estuda um pouco de iluminação Você vê que A influência emotiva Que a iluminação tem Sobre o ator É gigantesca Se o ator fizer a mesma peça Com uma cor azul Ou com uma cor laranja O resultado emocional Das pessoas É totalmente diferente Certo? Então isso tem na questão Da sonoplastia também E etc São aspectos que Essa pessoa Ela não fez cinema Ou ela não fez teatro Ou qualquer coisa que seja Ela não tem destreza Para perceber Aquilo que as outras pessoas Mais treinadas Conseguem perceber Consegue ver Que horas o som entrou Consegue ver Que horas a luz entrou Consegue que horas Ver o editor lá Cortou É ter uma visão Um pouco mais apurada Ok? Então Ter uma análise Sobre os sonhos Tem valor? Tem Do ponto de vista Ayurvédico Ajuda a gente No diagnóstico Ok? Do ponto de vista Yoga Ele tem que tomar cuidado Para você não ficar Enganchado nele A maior A maior Digamos assim Invalidade dos sonhos É dar insights A gente Mas esses insights Do ponto de vista Do Yoga Tendem a ser mais seguros Com a gente sentado Meditando Ok? Então viagem astral Comunicação Com o antepassado O que você quiser Colocar Falar com os ETs O Yoga fala Beleza Menor problema Mas Sentado Com a coluna ereta Meditando No sentido de que Tem muito mais chance Da tua mente Filtrar isso De uma maneira adequada Em vez de ela estar Numa bagunça emocional Ok? Cuidado com o receptor Da mensagem Muito bem Vamos aos comentários Para a galera Do Youtube Isso daqui É um capítulo 3 Já Numa outra galáxia Então Quem quiser participar Da próxima turma Do Watchmen Capítulo 1 Aguardamos vocês Na próxima turma Vamos lá Aos comentários Alguém quer comentar Alguma coisa? Nossa